Oi meus pipocos, hoje nós vamos fazer um shampoo mágico que cresce o seu cabelo isso é Murilo, redimido, dizendo que o ovo vai ficar fedendo, ele é tão romântico vocês não tem noção, vou deixar na descrição do vídeo, tá? você vai precisar de um ovo, de um suco de limão e vai precisar de shampoo e um olho vegetal conseguiu traduzir, né? aí, ou seja, tem que tirar esse negócio branquinho aqui que os povos chamam de película, velícula, alguma coisa líquida aí, ou seja, eu tô apoiando pra tirar, né? eu vou pedir ajuda ao universitário Murilo eu espero que ele seja bonzinho, ele consiga tirar porque ele disse que todo mau cheiro tá nesse fila da mãe aí se você conseguir tirar, seu cabelo não vai ficar fedendo, tá certo? porque esse shampoo, ele, o ovo, ele tem biotina que ajuda a deixar o seu cabelo saudável ele vai, tipo, se o seu cabelo tá se quebrando, ele tá com raiva de tu aí ele vai fazer com que o seu cabelo cresça saudável deixa aquele brilho que só a misericórdia do senhor ele vai agir como uma reconstrução e o limão, o limão, ele vai selar a cutícula ele vai dar brilho e vai dar elasticidade eita, eu acho que não sai, misericórdia e o óleo, o óleo vegetal, né? o óleo vegetal é aquele óleo que você tem em casa o óleo de cozinha, o azeite extra verde o óleo de coco, o óleo de resino não há desculpa pra tona de destufuável esse mulher, me ajuda e um shampoo o shampoo você coloca duas colheres, tá certo? só pra, eu jurava que meu cabelo ia ficar fedendo mas não ficou, graças a Deus aí, ou seja, você bota, mistura isso aqui tudinho e coloca no seu cabelo deixa agir por uma hora enquanto isso basta de dois você vai brincar de arrumar a casa, né? porque nós somos mais que o original gente, agora é a hora de colocar o ovo no cabelo é até que ficou fedendo, não disse que você tem que aplicar no cabelo e disse que o seu cabelo vai crescer e vai sopar um pouco de trovão aí, ou seja, sabe o que parece? leite cortado, olha a minha amiga Geisa que é mãe de Gisele da Silva Sauro ela disse assim, é pra o ovo não ficar feio fedendo no teu foie tu tirar a película aí eu fui e disse eu já tentei tirar várias vezes, não consegui aí ela disse você fica puxando delicadamente com garfo, uma coisinha, sabe? mas só que Murilo tava me ajudando aí vocês sabem como Murilo é romântico, né? pronto aí deixa eu mandar beijo beijo pra Gisele pra Marília pra Geisa da Silva Sauro que deu a dica de como tirar a caatinga do ovo e pra Gilma gente, muito obrigada pelo carinho, tá? que Deus abençoe vocês e realmente o negócio não tá fedendo, não olha, pra você que tá com cabelo seu cabelo não cresce, não anda nem com a vaca tussa essa dica é mais legal se você pesquisar aí no YouTube tem muita gente falando sobre esse pré-shampoo é um shampoo que se bozeira a parte que no caso é seu você vai colocar no seu cabelo vai deixar agir por uma hora aí tu vai brincar lavar roupa, lavar prato e depois você lava normalmente com shampoo e condicionador isso aqui é um shampoo pra seu cabelo tá quebrando tá opaco, tá servida tá se quebrando aí é esse shampoo que tu vai fazer vai fazer só uma preparação e colocar e pronto aí depois você vai e tira bem direitinho e finaliza como você quiser aparentemente não tá com cheiro de ovo primeira vez na minha vida com o de catinga de ovo pronto aí eu vou sopar aqui bem direitinho e já volta ó sopei, sopei bem sopadinho ó a prova do crime é que descendo igual a baixo ó a prova do crime, olha eu botei tudo pronto, aí agora eu vou brincar depois eu tiro aí depois eu volto e mostro já o resultado tá certo? e digo se realmente o negócio fica fedendo misericórdia olha meus pipoco olha o resultado do do shampoo de ovo eu tava muito preocupada se ia ficar fedendo o cheiro do ovo mas minha amiga Geisa da Cervasauro que é a mãe Gisele da Cervasauro que é tia de Marília que é a irmã de Dilma amém ela foi assim pra tu tirar a catinga do ovo é só tirar a pênucosinha aquele negocinho de lavar que me jogou em cima de mim que fica assim ou seja, depois que você deixar agir uma hora aí você vai lavar o seu cabelo normal com o shampoo e botar um creme de sua preferência se você quiser hidratar você hidrata, tá certo? eu só fiz lavar e botei aquele Masterol e morreu Maria Preah ficou assim aí ou seja se o seu cabelo estiver bem revoltado se quebrando com raiva de tu mesmo aí tu é só fazer que tu vai ficar bonita para sempre, tá certo? na primeira lavagem que você fizer você já vê o resultado você pode fazer duas vezes por semana e morreu Maria Preah olha só como o cabelo ficou não ficou bem tchucu tchucu? então brincadeira à parte espero que vocês gostem porque eu acho que eu vou arranjar algum canto pra mim e mostrar meu cabelo e tem que ir empresas para a